Querida família Rede Vida, meu pai escolheu a data de 12 de maio para realizar delicada cirurgia. Por sugestão do padre Fernando Tadeu, no início do ano fez vários exames. Depois de consultas médicas e biópsia, ficou confirmada a necessidade de operação. A data inicial era 12 de junho, mas com a pandemia do coronavírus, a decisão foi antecipar em um mês. Escolheu a véspera da festa de Nossa Senhora de Fátima. Por que dia 12? Quero estar recuperado para rezar para Fátima no dia 13, ele respondeu. A casa dos meus pais, na Avenida 39, tem imagem de Nossa Senhora nos quartos, na sala e escritório. Tem terço esparramado por toda a parte. Durante esse período de pandemia, tem uma vela acesa para Nossa Senhora de Fátima e uma para Jesus misericordioso. Hoje, todos estamos rezando juntos pela saúde do meu pai. Mas a nossa certeza é que amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima, vamos todos estar juntos, agradecendo a proteção de Maria em nossa família, em nosso trabalho, no nosso país. Assim seja. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. 25 anos de boa notícia. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Legenda Adriana Zanotto